O que é que andas a fazer? Onde é que arranjaste o dinheiro? O que é que lhes interessa, oh? Eu sou feito, porra! Eu estava a tentar ajudar-te, oh! Falar com a minha mãe! Esquece! Mãe, vai para dentro! Eu faço oito anos, porra! Espera aí! Esqueceste as suas coisas! E o que é que tu andavas a fazer na rua que não me disseste? Foi o teu pai que me disse que deu... O pai morreu há três meses, mãe! Que maluquice de conversa é esta outra vez! Coitaminho, estás sempre a prometer que vais deitar as minhas sinas ao rio e eu continuo naquele pote. E depois, converso com quem? Rosa, a Rosa não pode estar sozinha. Já vê se lhe acontece alguma coisa? Como é que? Então, posso ir para a vossa casa. Assim não fico sozinha. Vivemos sempre sem pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos... O que é que achas que vou a ser de onde for? Não me dizes? Preciso que me ajudes a fazer uma coisa. Anda! Ah, mas em que mundo é que tu vives? Achas que as coisas acontecem assim, só porque pedes com um jeitinho? Está maluca! Também tu! A minha filha está sempre a dizer que eu sou maluca. Agora tu! E louca, posso chamar-te? Patra. O que é isto? É um amigo Um amigo? Sim, na verdade ele vive cá em casa Somos roommates, como agora se diz Cabrão Tu vais dar a boca à velha, não é? Por isso é que não queres que ninguém saiba Tanta merda onde estava? Para onde é que o teu marido está a telefonar? Para a polícia, para quem é que é vir de ser? Não vai ligar coisa nenhuma Vamos, vai Não sei porquê continuas a insistir Porquê que me tratas bem? Porquê eu? Sabes porquê? Porque entre todos os terraços de Lisboa e do mundo Foi o meu que tu escolheste Já alguma vez estiveste namorada? Porquê que eu preciso de uma namorada? Eu tenho tantinho És tão despertada És tão despertada